Eu volto com você. Obrigada, Caio, pelas informações. O uso do cartão de crédito ainda é o meio de pagamento que mais provoca o endivindamento das famílias, de acordo com uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O cartão de crédito é o meio mais fácil e o mais rápido para gastar dinheiro sem sentir o peso do valor na hora da compra. É fácil para comprar e fácil para gastar também. Então, se você está sem dinheiro no bolso, o cartão de crédito já... Você está sem dinheiro naquele momento e o cartão de crédito te salva. E o cartão de crédito é o amigo da mulher, né? Também é uma forma simples da pessoa se endividar. Às vezes, a empolgação pela compra esconde uma realidade, que as parcelas ainda serão descontadas. Quando se paga apenas o mínimo, a dívida pode virar uma bola de neve e é aí que está o perigo. Os juros e os do cartão de crédito são altos, 345,8% ao ano, de acordo com o Banco Central. No entanto, o Código de Defesa do Consumidor garante a quem se sentir lesado pela cobrança abusiva o direito de pedir o recálculo da dívida na Justiça. Maria Amélia conta que depois que entrou no rotativo, não conseguiu mais saudar a dívida. A aposentada deixou de pagar o cartão e a dívida, que antes era de 2 mil reais, já está em 5 mil. Eu já pedi para ver se conseguia baixar os juros e tudo, disseram que não. Meu salário não tem 300% ao ano. Não tem lógica isso. Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo revelou que o cartão é o que mais alavanca a dívida das pessoas. Esse tipo de financiamento endividou 73,4% das famílias brasileiras. No mês de março, 59,6% das famílias estavam endividadas. Esse percentual foi maior que em fevereiro, quando foi de 57,8%. O estudo analisou o uso dos cheques predatado e especial, cartão de crédito, carnês de lojas, empréstimo pessoal e prestação de carros. Para essa economista, o ideal é sempre fazer um planejamento financeiro e ter metas de gastos para não entrar no vermelho. Saber o que está gastando, ter consciência de onde os gastos estão e ter metas de gastos mensais para poder fazer esse monitoramento. Então, a primeira grande dica é sempre pagar o cartão de crédito à vista, evitar entrar no rotativo. Então, evite o pagamento da parcela mínima do cartão. O consumidor tem que ficar atento a todas as facilidades que o dinheiro de plástico oferece. Em um caso, um banco cobrou de sua cliente o pagamento à vista do cartão de crédito dela quando as compras foram parceladas em 10 vezes. Na hora da negociação, a instituição ofereceu um parcelamento de 4 vezes, mas com juros. A mulher entrou na justiça e o banco terá que pagar uma indenização por danos morais. Segundo a advogada, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, enquanto prestador de serviço, o banco responde objetivamente pelos danos causados ao cliente. Ela conta que o abalo sofrido pela dona do cartão de crédito foi devido ao desequilíbrio nas finanças da mulher, causado pelo adiantamento indevido da cobrança das parcelas. Ela estava entrando em um emprego novo e precisava fazer uma conta naquele banco, um pedido da empresa para que ela abrisse uma conta salário. E o banco negou o pedido justamente porque ela estava com uma restrição bancária. Então, ela precisou ficar um mês sem receber o pagamento dela para poder conseguir um outro banco e abrir a conta salário. Ela vai receber uma indenização justamente pela conduta da instituição financeira.